A corseira, antigamente a gente usava ela até para quando esquilava, no tempo da esquila martelo, ou até mesmo com a máquina, hoje é assim, se fazia, você queimava ela, pegava o carvão dela, a cinza dela, para colocar ali no ferimento onde a tesoura, tanto fosse a martelo ou a máquina, que ela fizesse o ferimento normal, você colocava ali para que evitasse de ter esses problemas, antigamente as bicheiras, as coisas que se chamavam, então aquilo ali evitava da mosca, a mosca para pegar ali, para fazer, para criar uma doença, uma coisa mais assim, como é que eu posso dizer assim, que fosse para os de cão animado, então você colocava ali, e a mosca não colocava a varejo que tinha, a varejo que colocava, tanto ali criava os bichos e coisas, então tudo fazia esquila e quando cortava, então se usava o carvão, é isso aí. E além do mais, a corticeira, ela servia para fazer, fazer um banco, a gente antigamente fazia um banco, ficava um assento, um banco dele com um assento bem acentuado, que dava para a pessoa sentar, para descansar, entende? Então é mais ou menos por aí, a arruíra tinha todas as suas variedades, e tinha e tem. Eu vou falar sobre a corticeira, a corticeira, antigamente as benzeleiras usavam muito para fazer bancos, banquinhos para as crianças na sexta-feira santa, a simpatia, usando como simpatia para a criança nervosa, criança hiperativa, criança que tivesse alguma síndrome, era muito usado o banquinho da cortiça na sexta-feira santa. Você fazia o banco na sexta-feira santa e a criança tinha que sentar ali, alguns minutinhos, e aí depois, sucessivamente, cada sexta, a criança, conforme o comportamento da criança, a criança ia toda sexta-feira, sentava ali uns minutinhos naquele banquinho, e aí depois se fazia três anos seguidos, três sextas-feiras, e depois o banquinho era jogado numa água corrente, num lugar onde a criança não fosse passar. Era isso aí. Hoje a gente conversa um pouquinho sobre a espécie Eritrina crista galli, ou a nossa conhecida corticeira. Para falar dela um pouquinho, a gente vai começar a conversar sobre fitoterapia. Ela vem sendo utilizada na criação de peixes a fim de promover estabilidade no ambiente de cultivo, contribuindo para a melhoria do bem-estar animal. Para quem está escutando esse termo pela primeira vez, a fitoterapia é uma ciência que estuda o tratamento das doenças através de plantas medicinais. Foi feito um ensaio de tolerância de Eritrina crista galli em relação a exemplares de Caracius auratus, que é o famoso peixe dourado. Os peixes foram expostos a três diferentes concentrações de extratos da planta de controle, com três repetições por 96 horas. Foi observado a sobrevivência de 100% em todos os tratamentos. Os resultados revelaram que o extrato da corticeira não apresenta toxicidade para esses peixes, ou seja, não promove a mortalidade do peixinho dourado, mas pode provocar algumas alterações fisiológicas quando utilizado em doses muito altas. Dentre essas espécies, então, fitoterápicas, a Eritrina crista galli tem efeito sedativo, atividade antioxidante e antimicrobiana, além de funcionar como um calmante natural. Mais informações estão disponíveis no artigo científico, implicações de extrato da Eritrina crista galli como ansiolítico para Caracius auratus. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto